Estamos aqui na escada, descendo, como sempre, o Mauro foi na administração, né, perguntar se viram, né, quem saiu ontem com o nosso carro daqui do condomínio, pra ver se tem alguma notícia sobre o carro, gente, que tá... Cara, tudo tem aqui, tudo tem câmera, lá também tem, então a gente tá descendo aqui, a gente vai encontrar com o Mau Mau, que já foi com a Nina, lá na administração, pra saber se alguém viu o carro. E o que é que eu ia fazer? Eu acho que é muito estranho. Muito estranho, gente. Carmo, quem não assistiu o vídeo ontem, racista, que não desapareceu do estacionamento aqui do prédio, e o Mau Mau já tá ali esperando a gente. Vamos lá, vamos, vamos. Tá ali, Elis. Ó, Mau Mau tá ali. E aí, Mau Mau? E aí? Mau Mau? Aí a gente pode... o carro azul não tá aqui, no zão, procurei. Viro? Alguém tirando ele daqui? Aham. Ah, viro, saiu do carro? Então, aí a gente pode pegar o outro carro. Quê? Aí a gente pode pegar o outro agora. Como assim? Pode ser até a moto, tá? Eu tô olhando a moto aqui. Ah, Mau Mau, gente, para com isso. O que é que eles falaram do nosso carro? Então, aqui, agora é tudo coletivo. A pessoa pega um, sai, volta, deixa e pega o outro. Ah, isso não existe. Se quiser pegar o nosso carro, né? Ah, ah, as coisas, a pessoa, as chaves, o carro... Como é que a gente vai pegar carro que não é nosso? E carro pessoal, ou seja, se bater no nosso carro. É, conserta, né? Mas aonde que surgiu essa lei, esse negócio? É, é do prédio, é. Mas quem decidiu isso? A gente não aceitou. Não, eu não. Ué, mas aí a maioria aceitou e... Não, mas a maioria não pode decidir por nós. E se a pessoa arranhar? E se a pessoa arranhar nos carros? Tem que consertar. Não, mas eu não concordo bem com isso. E, gente, eu não concordo com isso. Quando ela sair do nosso banco... Mas se tiver aqui, a gente usa. Não, mas eu não quero outro carro. Não, mas a gente tem que usar. Não, mas a gente tem que usar. Mãe, e a pessoa saiu pra nós, pra onde? O filho do mundo que não voltou? Isso não existe, Mau Mau. Eu nunca vi isso. Não importa aí, pode. Então tá. Aí agora a gente tem que pegar o carro. Se o condomínio decidir que vai acabar com a piscina, acaba com a piscina. Não, aí tudo bem. Mas a piscina é uma coisa diferente. Mas a piscina é de todo mundo. Mas não pode decidir pelo nosso carro. Estacionamento, é de perto. Mas não, não. Mas a gente vai tomar um outro lugar pra estacionar o carro. Escolhe um e a gente sai. Tá bom, então. Vamos escolher, então. Qualquer um. Pode ser até moto. Pode ser até moto. Pode ser duas. Eu não gosto de moto, não. Tenho medo. Então, qualquer carro. Qualquer um. Tá. Aí pega a chave do carro. Tá no carro. Mas a nossa chave não tava no carro. Tava. Ah, meu Deus. E você tá de acordo com isso, normal? Ué, ou a gente se muda ou concorda com as regras do crédito. Tá bom, então. Né? Mãe, cadê o carro? Eu gosto do nosso carro. A gente vai ficar andando o carro dos outros. Quando a gente vai voltar pra nossa casa, no carro que a gente quiser aqui. É. Pode escolher. Ah, então tá. Tá bom. Tá, gente? Não é aconchegante. Nosso carro a gente pode. Mas deve ter algum que presta. Vamos. Mãe, você vai aceitar isso? Tá bom, Isabel. Vamos. Vamos. Vamos fazer isso que o Maurício tá falando. Vamos escolher um carro. É bom que pode escolher um carro. Qualquer um, né, Mau Mau? Esse aqui, então, tá bom. Aí. Esse aqui. Vamos pegar esse. Vamos entrar. Vamos lá. Eu achei um cabelinho bem bonito. Né? Esse aqui. Você falou qualquer um? Não gostei da cor, não. Não. Você não gostou da cor? Tá. Pode ser. Vamos escolher um outro, então. Gente, que ficou de doida, hein, gente? Esse branco. Gente, tô me sentindo assim numa galerinha. Numa coisa de maluco, porque... Oi, menina. Branco? Branco. Esse aqui, então, Mau Mau. Vamos esse aqui, ó. Esse aqui tá bom. Grande, né? Gosto. Vamos nesse, então. Vamos entrar. Não, mãe. Ué? Mãe, não pode. E aí, Mau Mau? Gostou desse aqui? Ué, gostei. Bonito, branco. O que que é? Com o carro? Não, não dá, amor. Olha tudo. Olha as opções. Tá. A opção é o nosso carro. É a nossa única opção. Eu queria o carro nosso, pai. Nosso carro azul. É engraçado. Olha que legal. Tem tudo nosso. É só escolher um. Sério que agora tem isso, pai? Então a gente vai vender o carro, se a gente quiser? Não, né? Esse aqui, então. Ele é um baixa de cinza. Então, nem cinza, nem branco. Olha esse aqui, preto. Esse não é preto, não. Não é, Bel? Esse, pai, preto. Vamos nesse. Vamos entrar. Cadê que não abre? Porra, não deixou a chave, esse? Não. Pai, você é o único trouxa que deixou a chave. Eu já sei esse, mas não deixou a chave. Se a gente quer qualquer um, a gente quer esse, não pode entrar. Tá fechado, pai? Que carro é esse? Ó, vamos pegar a placa e reclamar no condomínio. Tá. Então, escolhe um você, Mamal. Já que tudo que a gente escolhe não tá bom, a cor, o carro não abre. O vermelho ali. Aquele ali? É. Nossa, o único vermelho. Nossa, bonitão, né? Gostei. Mas, mãe, a gente tá tocando no carro dos outros. Esse aqui, então. Não vai conseguir até. Ih, abriu. Ih, sai daí, Maurício. Fecha, fecha. Fecha. Não, Mamal. Fecha isso não, Mamal. Gente, eu vou fazer esse carro trouxa também. Pai, não vamos ter muitos de dias. Vamos esperar devolver nosso carro. Não, Mamal. Eu não tô gostando disso, não. A gente espalha hoje, então. Vamos. Não, Mamal. Não vamos entrar nesse carro, não. Eu não tô gostando disso, não, Bel. Não, Mamal. Fecha isso. Vamos sair daqui? Não, Nina. Sai daí, Nina. Nina. Levaram o nosso, pode entrar no outro. Pode não. Sai daí, Nininha. Vem pra cá, Nina. Nina, sai do carro dos outros, Nina. Sai. Vem, vem pra cá. Cuidado. Que aquele? Eu vou reclamar lá que é fechar o carro. Não, Mamal. Eu não tô gostando disso. Vamos. Mamal, tira a Nina daí, Mamal. Não fecha a Nina. Sai daí, Mamal. Oh, Nina. Oh, meu Deus. Mamal. Sai daí, sai. Oh, Nina. Vem pra cá. Não. Vem. Não vou. Só se a gente sair do condomínio. Vamos. Oh, Isabel. Sai daí, Bel. Mas, mãe, a Nina tá. Você vai entrar não, Bel. Mas ela pode ir, não? Não, Bel. Não vai, não, Isabel. Não, Bel. Não vai, não. Mãe, deixa eu ver. Eu só vou ver. Oh, meu Deus. Minha família não tá bem, não. Mãe, é bonito. Vem ver. Faz tu não, Isabel. Vem ver, mãe. Ó, vocês vão levar uma bronca do dono. Mãe, eu. Eu não vou, não, Maurício. Que vergonha. Não quero ir, não, Mamal. Eu não vou entrar, não, Mamal. Me larga. Não me burra, Mamal. Não quero, Mamal. Mas, mãe, a pessoa que pegou o nosso não teve dó e piedade. Gente, ai. Mãe, a pessoa que pegou o nosso não teve dó e piedade. Vocês estão bem? Vocês estão doidos? Mãe, eu não sei. Mãe, eu tô indo bem. Eu só tô indo com eles. A gente só quer passear. Se eu levar uma bronca do dono desse carro, eu vou ficar de mal com vocês. E a gente não vai dar bronca em quem pegou o nosso carro? Ah, não. Mas não é porque uma pessoa fez uma coisa errada que a gente tem que fazer também, não, né? Mas a gente precisa... Só assim, eu veio na reunião do condomínio, Fran. Ah! Agora mudou. Fizeram a reunião e decidiram que agora é sim. Mãe, mas eu tô com você, tá? Mas você concordou com isso? Não, mas a maioria votou a favor. Mas eu não li isso em lugar nenhum que existe isso. Só se for no nosso condomínio, de maluco. Poxa, não vamos não. Vamos pedir pra devolverem o nosso carro. Tudo bem, tem essa regra agora, mas a gente pode ficar com o nosso. Eu prefiro o nosso. Ué, mas vai chegar. Mãe, 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 então sai do carro. Sai do carro. Eu vou sair, eu não tô me sentindo bem aqui, não. O carro é seu. Não é não, Mau Mau? É, eu troquei. É nada. O quê? Não é da atinão, pai. Ei, menina, eu já te falei que é, lembra? Ah, não é. Eu troquei. De novo, Mau Mau, você troquei o carro. Mãe, agora que eu vi lá, que a gente tava indo pra escola e só que dessa vez eu participei da trolagem. Pai, por que você não me contou? Meu Deus. Contou. Contou pra Nina. Nina, tu sabia, Nininha? Sim. Mãe, o pai não me contou. Gente, que loucura, a Nina não falou nada. Daquela vez, eu, a Nina e o pai, a gente te trolou. Então, tô eu e Bel de boba aqui só, né? Então, só descalto que a gente não podia entrar, não. Gente. O nosso carro não, esse carro é nosso. E tu ficou abrindo, tentando abrir o carro do vizinho. Gente, eu tentando abrir o carro do vizinho. Rode que não. As câmeras aí vão ver, eu tento forçando a porta do carro dos vizinhos. Ainda bem que não tocou o alarme. Eu tava com medo de tocar o alarme. Meu Deus. Gente, vocês são doidos. Essa regra ia ser muito idiota. Não, eu tava achando super impossível. Mas, como eu não duvido de nada nessa vida, gente. Tu que fala comigo, eu acredito. Porque o mundo tá doido, tá de pernas pro ar mesmo. Podia ter, né? Podia ter, né? Vai saber. Mas não o nosso, né? Compraram os carros e... Poxa, ainda bem que é mentira. Aí, esse é nosso. Você trocou pelo azul. Aham. Tem azul e o branco. Gente, eu gostava do azul. Ah, você trocou o azul e o branco? Foi. Gente, o mamão tem essa mania, gente. De fazer isso com os carros. Uma vez ele trocou meu jipe vermelho por um carrinho branco. Aí, mãe. Vermelho de novo. Vermelho de novo. É, gente. Eu fiquei chateada. Até hoje eu sou chateada. Vocês não viram aquele vídeo. Vocês têm que ver. Fizeram uma trollagem. E o carro... O jipe tinha sumido. Aí, arrumaram o carro vermelho. Só que Isabel sabia. É, dessa vez. E dessa vez... Pegou a gente... O carro é marrom. Gente... É muito lindo, né? É. Ah, que coisa. Eu nem dormi essa noite preocupada com o carro. É, gente, que você atrasou ontem para o dentista. Fomos de Uber para o dentista, Malmã. Então não está arrumando o carro. Mãe, por isso que eu vou atinhar um abrinho? É só esse. E se disparasse alarme, hein? Eu levasse bronca, passasse vergonha. Mãe, eu ia estar lá na China. Tentando abrir, gente, ou forçando, que falou que podia entrar em qualquer carro. E ontem, atrasada... Eu não sei como a gente acreditou nisso. Agora que ele contou, eu estou juntando todas as peças. E eu tenho acreditado 100%. Mas ele estava insistindo nisso desde ontem. A gente foi de Uber para o dentista. Quer dizer, eu não ia achar que a pessoa que está com o carro aqui no estacionamento, a gente ia de Uber para o dentista. Tem que levar a trollagem muito a sério, né? É. Caraca. Foi muito engraçado, né? Ficou muito bem feita essa trollagem, gente. Aí, imagina se chega alguém aqui com o nosso carro azul. É. Se visse uma pessoa com o nosso carro azul, ia ficar muito bolada. Mas ficou muito bem feita, né? Só faltava isso para chamar alguém para dirigir nosso carro. Mas ele veio, cara. Não, e eu estou impressionada da Nininha não ter falado nada. Não deu nenhum sinal desde ontem. Não riu, não contou, não soltou nada. Colou a gente muito bem. Pai também. Olha o nariz dos dois, como tão grande. Mãe, eu e você que foi tapeada. Eu e a Bel fomos tapeadas. Fizemos papel de trouxa, de bobas. Sim, gente. E eu não dormia à noite preocupada com o carro. É, eu fiquei banho com o carro. Não falei que não tinha problema. É, eu sabia que não foi roubado. Olha o negócio de carro, de troca. É. Eu sabia... Você já viu isso na internet? Não, eu pesquisei, né? Eu não achei nada. Ah, eu nunca vi também isso. Isso não pode existir, né, gente? Isso é uma coisa que não existe, não. É. Vem me despedir do carro. Tem que tirar a última foto nele. Não tiramos. Então foi isso, gente. Vocês acreditaram também, igual a mim e a Bel? Eu acho que sim, né? Meu Deus. Fomos trolladas, enganadas por 24 horas, né? Desde ontem. É. Mas valeu, então. É brincadeira, né, gente? Não, não, não. Eu nem acredito. Mas vai ter troco, gente. Agora vamos olhar esse carro, mãe. Vai ter troco, não, Bel? Vai! Vai ter troco. Não! Então se vocês querem que a gente trolle Mau Mau e Nina... Vai ter uma trolagem daquelas máster, gente. Daquelas muito bem feitas. Não tem como não acreditar. E eles não vão poder reclamar. Já deixa muito gostei nesse vídeo. O que, Nina? Amai, por favor, meu pai. Ele que vem trocando. Ah, já tá tirando o corpo fora a Nininha, ó. Então foi isso. Do mesmo jeito. Tchau. Tchau. Beijo, um dosinho de chocolate. Papai, tchau, mamãe de chá. Sempre. Sempre. Tchau, 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 tchau Obrigado.